Nesta ronda policial, homem é morto a tiros e outros dois são baleados logo após. A cidade de Ibaté registrou mais um homicídio na noite deste domingo. Kelvin Hélio de Souza, 28 anos, foi morto a tiros na rua Santa Ernestina, no Jardim Cruzado, e outros dois foram baleados, de acordo com informações do portal São Carlos Agora. Policiais militares foram acionados no local e encontraram Kelvin caído. O socorro médico foi chamado e o homem levado ao hospital, mas morreu ao dar entrada na unidade. Enquanto os policiais atendiam a ocorrência, foram informados que mais duas pessoas haviam dado entrada no hospital, vítimas de disparo de arma de fogo. Os homens contaram que o atirador chegou em um carro e parou na esquina, perto de onde o grupo conversava. Em seguida, o passageiro desceu e passou a efetuar os disparos. Os dois feridos foram atingidos no joelho e foram liberados após serem medicados. O corpo do homem, que foi morto mais tarde, seguiu para o Instituto Médico Legal, em São Carlos. Polícia científica, bem como o delegado Gaio Gombato, estiveram no local do crime. Até o momento, nenhum suspeito foi preso. Acusado de estupro escapa de linchamento no São Rafael, mas vai parar na cadeia. Um homem de 55 anos, acusado de estuprar um garoto de 13, escapou por pouco de ser linchado por moradores do Jardim São Rafael, em Anaraquara, no início da noite deste domingo. A polícia chegou ao local e precisou acionar outras viaturas para conter a ira dos moradores, que pretendiam fazer justiça com as próprias mãos. Os policiais foram hostilizados pela população e xingamentos e ainda levaram pedradas. Os policiais militares tiveram que usar munição química para dispersar as pessoas que tentavam tomar o acusado para o linchamento, que, segundo consta, é tio do jovem de 13 anos. O homem foi levado para o plantão policial e preso em flagrante e foi encaminhado à cadeia pública de Santa Ernestina. Uma mulher fica sem o celular por acreditar na aparência do criminoso. O boletim de ocorrência foi registrado nesta segunda-feira, porém, o fato ocorreu no último sábado. Segundo relatou a vítima aos policiais, ela estava em seu estabelecimento comercial na Avenida Duque de Caxias, região central de Anaraquara, quando, de repente, não mais que de repente, adentrou um indivíduo de boa aparência, de aproximadamente 20 anos, com o celular na mão, pedindo um favor. O rapaz pediu um carregador de celular emprestado para a vítima. A mulher respondeu que não tinha. Então, o homem pediu o celular dela emprestado para fazer uma ligação. Num dado momento, quando a mulher se distraiu, o indivíduo saiu correndo com o celular da vítima. Na fuga, o criminoso deixou o celular dele no local. A vítima relatou na delegacia que tem condições de reconhecer o indivíduo. O aparelho deixado no local foi apreendido pela polícia civil. Esses foram os informes da Ronda Policial. Música 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 Música